Música E a Escola Ensino Básico Filial de Ruana Balibô, Professor Ijadei Tanor em Turma Lima, Rússi Primeiro Ano, Tô Quinto Ano. Escola Ensino Básico Filial de Ruana Aldeia Raifatuk, Suculeulema, Pós-Administrativo Balibô, Município Bobonaro, Açorugela, Problema Falta Profesor, Afém Governo e o Ministério da Educação Decide para o Profesor contratar o Sira E alorantorúres em Idafula em Dezembro, Tinangkotuk. O problema, né, Profesor Ijadei, Tem que anor em estudantes Sira, Háu, se primeiro ano, Tô Quinto Ano, Nune dificulta Tebes processo de aprendizagem E a escola, né. Sef Suculeulema, Rui Moniz, Preocupado Tebes, o futuro estudante Sirenian, Nebe abandonado durante Fulan Lima Ona, Nune exige para o Ministério da Educação A total atenção lalais. Nune exige para o Ministério da Educação É para os professores, A CIDADE NO BRASIL